Tião, como é que tá tu, macho, véi? Tô bem, e você, como é que tá? Rapaz, manhã de sexta-feira, né, rapaz? A feira bem arrumada, tudo verdinho, né? Tudo natural. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Tu mora onde mesmo, macho? Moro no Curral Velho, meu filho. Curral Velho há quanto tempo tu moro no Curral Velho? Ah, 50 anos. É verdade que existe dois Curral Velho lá? Curral Velho já foi a vida e o Curral Velho já foi a vida. Poxa, xinuê, mesmo que é um município só. É a diferença, né? A divisão é daquela ponte pro lado de cá. Isso. É Jacobina, e pra lá? Miguel Comum. Miguel Comum. E a tua família toda de lá? Toda de lá, é. Muito bem, cara. E tu tá fazendo o que aqui uma hora dessa, macho, na feira? Oxi. Fazer compra. Aí, muito bem. Rever os amigos também. Valeu, então. Tudo de bom pra tu, viu? Prazer, tudo meu. Oxi, olha ela aqui, ó. Bora no Calferro. Como é que tá a senhora, mulher? Olha, no Barro Branco. Oxi, é no Barro Branco, é verdade. Barro Branco. E tá vendendo o que hoje aqui, ó? Tô vendendo umas coisas aí, ó. Olha aí. Vem cá, qual a diferença desse óbvio de azul pro outro? É tudo, a gente é a coisa só? É, tudo é a coisa só. Tudo é a coisa só. A senhora tá bem, né? Eu bem. Graças a Deus, sabia que a senhora tá bem, viu? Graças a Deus. Valeu, então. Pessoal, deixa eu dar uma chegadinha pro lado de cá. Pessoal, aqui. Mostra esse tempero, viu? Olha que barraca. É da Galega, né? A barraca é da Galega, ó. Ó. Como é que tá aqui? Eu acho que ele tá velho, tá? Não tem andu. Tô bem doido. Olha aí, ó. A senhora tá bem? A senhora é o que da Galega? Tô a mãe da Galega. Gente boa, sua filha, viu? Oxi. Quanto é uma do desse, mãe? É oito. E tá bonito, ó. A verdinha, ó. Ó. E tá chegando mais aí, ó. Deixa eu passar um pouco pro lado de cá. E aí, macho, velho. Como é que tá tu, caba, velho? Oxe, tu já tá comprando mim pra Zé Linha? Valeu, então. Vizenda, pai. Ah, dá um pulado. Aqui, ó. Olá, bom dia. É só que tá acompanhando nesse momento, repórter, aqui na feira. Na feira livre. Tudo verdinho. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Como é que tá o senhor, macho, velho? Não tô 100, 100, não, mas tô em paz, graças a Deus. O senhor tá andando, rapaz. E quem é essa mulher que tá perto do senhor aí? É a menina. Oxe, tu é um cara sortudo, viu, velho? Há quanto tempo tu tem ela? Quarenta e cinco. Tu não troca ela por dez meninas de vinte anos, não? Por enquanto, não, né? Mas quem sabe que dá pra ela. Rapaz, tu quer criar problema, velho. Deixa ele. Deixa ele. Eu quero ver qual é a mulher que vai lavar a cueca desse cabarré aí. Lava não. Só ela mesmo. Pra cuidar do jeito que a senhora cuida. Diz aí. Só ela mesmo. Só ela mesmo. Valeu. Ai, 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 ai. Olá. Olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, amanhã. E aí, morena? Olá. Deixa eu pular de cá. Você que tá aí acompanhando nesse momento. E aí, bonitão? Olha aí o caba do lanche. E aí, meu velho? E aí, Palacério? Como é que tá o senhor? Como é que tá você, Palacério? Rapaz, esse bigode do senhor é invocado demais. Esse é o cara, né? É, tá vendendo o que hoje? Não vendendo não. Tô indo lá pro Casalinho. O outro lá, em frente ao Banco do Nordeste. Valeu, então. É isso, valeu. Olha aí, ó. O que tá aí acompanhando nesse momento. Vem com a gente. Jacobina, Distrito e Região. Ó pra cá, ó como é que tá aqui, ó. Tudo natural. A galera que tá aí acompanhando. Nessa manhã. E aí, macho? Como é que tá tudo? Bem, graças a Deus. Dando uma geral, né, macho? É, tá dando uma geral. Olha aí. Na feira livre. Vem com a gente. Olha lá, hein. Olha o lanche, olha o lanche. Como é que tá tudo, macho? Bom dia. Bom dia. Tá vendendo um lanchinho. É o jeito. O suquinho. Tudo também. Tudo natural. Tudo natural. Valeu. Tudo orgânico. Aí, ó. Olha que banana bonita, viu? Donde é que vem essas bananas? Essas são graúdas, né, mano? São aqui, a verdade. Olha aí. Vamos dar um giro pro lado de cá, rapaz. Porque já sextou, hein? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira o tempo tá passando, hein? Olha, rapaz, que coisa bonita aqui. Bom dia, eu falo a sério. Olha a qualidade. Que qualidade, rapaz. Tudo sem semente, viu? Doce feito mel. Doce feito mel. Só tu que tem aqui, ó. Só aqui na empresa, viu? Eu já venho pra loja, viu? Valeu, então. Que barraca de praia. Barraca de praia. Bom. E a gente vai pro lado de cá. E aí, macho? Olha. Nós não giramos nessa manhã, rapaz. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, dona de casa. Bom dia. Manhã de sexta-feira, porque sextou hoje, hein? Sextou. E a gente, mostrando pra você. Olha que banana. Essa banana vem de onde mesmo, macho? Mas bom dia. Bom dia, fala sério. Rapaz, só tu que tem essas bananas desse tamanho. Olha pra aí, ó. Cachoeira grande. Cachoeira grande? Isso, fala sério. Ó pro tamanho, velho. Que banana é essa aí? Essa é a tradicional banana de café. É da terra, então? Conhecida? Sim. É a Maranhão. Maranhão. Isso. Valeu, então. Quantas bananas dessas por 10 reais? 4 por 10. 4 por 10. Acho que tá barato demais, porque uma dá pra fazer um café. Olha lá. Ah. É a Maranhão.